Em sua quinta final consecutiva, o basquete masculino da Unify atropelou a Unicamp no ginásio da esportiva e conquistou mais um título, o de campeão universitário da Liga Ouro. Depois de quatro vitórias em quatro partidas na fase de classificação, a equipe de basquete masculino da Unify chegou à decisão da Liga Ouro Universitária Paulista como favorita sobre a forte Unicamp. Após início melhor dos campineiros, os atletas comandados por Paulo Renor Rosa Jr. entraram no jogo e com um show de enterradas, foram abrindo vantagem nos primeiros 20 minutos. O primeiro tempo terminou em 66 a 20 para a Unify. A aluna do primeiro ano de jornalismo, Vitória Coelho, conversou com os atletas e com o técnico Renor no intervalo. Eles começaram no ritmo muito forte, um time fisicamente muito bom, explosivo e é bom para a gente treinar, para a gente testar nosso ritmo também, jogar com o time deles e se fortalecer para as próximas competições. A partida está sendo ótima para a gente, a gente vem com uma postura forte na defesa, empenando bastante no contra-ataque, então a gente conseguiu abrir um bom placar no jogo e se Deus quiser a gente vai conseguir sair com a vitória hoje. A equipe começou num ritmo forte, conseguiu impor o ritmo em que treina e conseguiu levar vantagem já e com uma boa margem no placar. Então eu acho que é só manter isso que a vitória vai vir de forma tranquila. No terceiro e no quarto períodos, o time da Unify apenas manteve o ritmo. Renor aproveitou para utilizar todo o elenco em quadra. Vai garantindo a sua vaga na região Grande Campinas, na fase final estadual. Placar final, Unify 103, Unicamp 44. Em sua terceira participação na competição, a Unify conquista o título da Liga Ouro Universitária Paulista e de forma invíquida. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti